Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a TV Cidade Verde. Nós estamos de volta para trazer as informações a respeito das homenagens ao ex-prefeito de Terezina, Firmino Filho, que será sepultado daqui a pouco, às 4 da tarde, a previsão de 4 da tarde. Estou aqui ao lado de Cláudia Brandão. Cláudia, boa tarde para você, Cláudia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Bom, Cláudia, hoje pela manhã você acompanhou boa parte das solenidades, das cerimônias em homenagem ao ex-prefeito Firmino Filho. E existe uma previsão de que o sepultamento fosse às 4 da tarde. Esses horários estão mantidos? Na verdade, ele deve acontecer um pouquinho depois, Joelson. Ele deve acontecer por volta entre 5 e 5 e meia da tarde. Já está o jazigo preparado ao lado do túmulo da mãe dele, dona Lindalma, que morreu em setembro de 2019, de quem ele era muito próximo. Hoje de manhã aconteceu a missa de corpo presente, a primeira missa. Assim que o corpo chegou lá ao cemitério Recanto da Saudade, na BR-343, foi uma missa presidida pelo padre Chiquinho, que era um amigo pessoal da família, e concelebrada por vários outros padres. Os principais assessores e auxiliares diretos que acompanharam o ex-prefeito Firmino Filho ao longo da sua trajetória política estavam presentes. E alguns populares, que apesar da distância do cemitério, ele fica localizado num ponto já mais afastado do centro da cidade, mas alguns populares fizeram questão de estar presentes, todos eles demonstrando muita tristeza, muita consternação. Estavam como se sentindo órfãos, como eu vi uma senhora bem humilde dizer, alguns funcionários da Prefeitura Municipal de Teresina. Então, o corpo dele foi recebido sob aplausos. A banda 16 de agosto estava presente para saudá-lo com a Marcha Fúnebre. E uma parte da Orquestra Sinfônica de Teresina também prestou uma homenagem, tocando a música Cajuína, assim que o corpo chegou. A Orquestra Sinfônica de Teresina tem uma relação muito próxima com o ex-prefeito de Teresina, porque ele sempre prestigiou e fez questão de dar destaque à nossa orquestra, enquanto foi prefeito da cidade. Está aí, nós temos imagens recuperadas de hoje de manhã do transporte do corpo do ex-prefeito Firmino Filho, que percorreu a cidade de Teresina, as zonas da cidade de Teresina, nesse caminhão do corpo de bombeiros. Uma oportunidade para que a população que estava nesse percurso pudesse se despedir do ex-prefeito. E aí as imagens feitas hoje, pelo menos por volta das 8 horas da manhã, que o corpo deixou a funerária em direção ao cemitério. Mas não a direção direta ao cemitério, mas fez um grande e longo percurso pela cidade. Fez um percurso, a última despedida, o prefeito Firmino Filho, o ex-prefeito Firmino Filho, se notabilizou por ser um gestor que não ficava preso ao gabinete. Ele administrava percorrendo as ruas da cidade e fazia isso pelo menos três vezes a cada semana. Ele destinava três dias da semana para visitar as obras, para caminhar pelos bairros passo a passo, conversando com as pessoas, indo em cada um dos locais, porque na visão dele era assim que ele podia sentir de perto as necessidades da população e dar uma resposta pronta a essas reclamações. Então, essa foi uma forma de fazer com que a população inteira da cidade pudesse se despedir dele sem aglomeração, já que não caberia a quantidade de admiradores e de amigos em um só lugar para essa cerimônia de despedida. Optou-se, então, por esse percurso no carro do Corpo de Bombeiros e ele visitou as quatro zonas da cidade. Ele saiu na Avenida Miguel Rosa, onde fica localizada a funerária na qual o corpo foi velado no primeiro momento, em cerimônia restrita à família e amigos mais próximos. Seguiu para a Zona Norte, foi até a Santa Maria da Codipe, voltou pelo centro, passou em frente ao Palácio da Cidade, o local que foi o escritório de trabalho dele durante 12 anos, passou por uma rua do centro onde ele morou quando jovem, a mãe dele morou ali, e depois seguiu para a Zona Sul, passou pelo Saci e terminou na Zona Leste até chegar ao Cemitério Recanto da Saudade. A gente está vendo aí muitas homenagens, muitas coroas de flores chegando o tempo inteiro. Agora a gente está com imagens ao vivo, né? A gente já vê o Padre Tony aí, que vai celebrar ele, que vai celebrar essa missa de corpo presente marcada para as três e meia da tarde. A gente lembra que o Padre Tony é um amigo pessoal da família e firmou várias parcerias, como o presidente da Ação Social Arquidiocesana e o prefeito Firmino Filho como gestor, como administrador da capital. Então, daqui a pouquinho, às três e meia, deve ter início a essa última missa de corpo presente lá no Cemitério Recanto da Saudade. A gente vê aí familiares, o genro dele, que é esse rapaz que está com a perna engessada, ele sofreu um acidente, né? E as pessoas mais próximas, mais chegadas ao ex-prefeito, estão nesse momento de despedida, né? Logo na sequência, deve haver o sepultamento do corpo do ex-prefeito Firmino Filho. Então, imagens ao vivo, direto do Cemitério Recanto da Saudade, onde será sepultado o prefeito Firmino Filho. Nós vamos ao vivo com informações do Cristian Souza, aqui nesse plantão especial, que vai trazer todas as solenidades de despedida do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, que morreu ontem em Teresina. Cristian Souza, boa tarde para você. Olha, Joel, se a gente vê uma pipa aqui ao lado do caixão, para lembrar as pessoas ou quem acompanha ele numa trajetória mais recente, a pipa foi o símbolo da sua administração nos primeiros anos de mandato dele. A pipa era logo a marca do prefeito Firmino Filho. Inclusive, eu tive a informação de que está previsto uma revoada de pipas, né? Várias pessoas vão fazer essa pipa nas quatro cores, que foi a logomarca que mais marcou a sua administração. E esses pipeiros, como estão sendo chamados, vão se deslocar até o Cemitério Recanto da Saudade para soltar e empinar essas pipas lá, numa alusão à logomarca da gestão, que deixou tantas marcas concretas na cidade, né? Então, vamos ao vivo agora, sim, com o Cristian Souza. Cristian traz detalhes nesse momento aí no Cemitério Recanto da Saudade. Cristian. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão que ocorre desde ontem, diante da morte do ex-prefeito Firmino Filho. É aguardado nesse momento aí o início da missa, previsto para as três e meia da tarde. Nós temos aqui muitos familiares, muitos amigos, como a própria Cláudia falou agora há pouco, nesse momento de solidariedade, nesse momento de dor aí da família. E já se posiciona também aqui o Flávio Moura, Soraya Castelo Branco, que devem fazer parte da celebração também, cantando. Essas pipas que a Cláudia falou, realmente está tendo esse ato. A gente não tem como mostrar agora, mas tem na entrada do cemitério, essas pessoas empinando pipa, né? Uma homenagem ao prefeito diante da sua gestão, diante da preocupação com as crianças, como foi uma das marcas dele aí nos seus quatro mandatos. E a gente está aqui aguardando, vamos mostrar mais imagens aqui dessa celebração. Daqui a pouco a missa inicia, está prevista, o padre Tony Batista já está posicionado, já vai iniciar inclusive essa celebração, antes do sepultamento, que está previsto para as cinco horas da tarde, neste cemitério. E vamos ouvir aqui um pouco a fala... Ah, não, o padre Tony só está testando o som, daqui a pouco então ele começa oficialmente a celebração. E a gente percebe que ele está muito nervoso, né? Está muito triste, até porque também era um amigo próximo do ex-prefeito Firmino Filho. E está se preparando aqui para daqui a pouco começar essa celebração, que com certeza vai ser muito difícil para ele. A gente continua aqui mostrando mais detalhes e daqui a pouco com mais entrevistas e mais informações, desse momento tão difícil. Cláudia e Joelson. Então daqui a pouco... Obrigada, Cristian. Vamos, obrigado, Cristian. Daqui a pouco ao vivo, então, com a celebração. O padre Tony, né? Vai presidir essa celebração. Joelson, hoje de manhã, eu conversei com o ex-secretário municipal e candidato à Prefeitura Municipal de Teresina, candidato indicado pelo próprio Firmino Filho, o professor Kleber Montezuma. Ele, inclusive, foi solicitado pela nossa equipe que estava lá para dar uma entrevista. e ele disse, olha, vocês vão me desculpar, eu não tenho condições de falar, porque se eu for falar agora, eu vou me emocionar além da conta. E ele me contou que tinha um encontro marcado com o ex-prefeito ontem à noite, para as nove da noite, lá no escritório dele, que estava funcionando, no local de residência dele, na avenida, no bairro Ininga, ali próximo à universidade. Um encontro que acabou não chegando a acontecer diante da fatalidade da tarde de ontem. Tinha uma agenda, portanto, de compromissos do prefeito Firmino Filho, inclusive, o ex-prefeito Silvio Mendes disse que tinha uma agenda também prevista para os próximos dias na companhia de Marco Antônio Ares com o prefeito Firmino Filho, e infelizmente, essas agendas já não aconteceram. Aí você vendo imagens ao vivo, direto do cemitério Recanto da Saudade, onde daqui a pouco começa a celebração, uma missa com... A missa de corpo presente, a última, né? A última missa de corpo presente. Pela manhã, padres estiveram aí para uma celebração e eles falaram a respeito da importância de Firmino Filho, de como ele era atencioso com a comunidade católica. E aí, agora, a celebração, essa missa de corpo presente que acontece, acontece presidida por um dos nomes da Igreja Católica, que tinha maior proximidade com o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Firmino Filho, como lembrou aqui Cláudia Brandão, tinha ligação com a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é presidida por Toninho Batista, que é o vigário-geral Toninho Batista. Era até o ano passado, né? Agora é presidida pelo Padre Amadeu. O Padre Toninho está em uma igreja que é subordinada à paróquia de Fátima hoje, né? Hoje, pela manhã, nós conversamos com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que falou um pouco a respeito da amizade, da aproximação com o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Vamos ouvir. Sem dúvida, o Firmino, ao se dedicar à cidade, ao fazer o que ele conseguiu fazer, ele, naturalmente, só isso já justifica a sua existência. Sempre foram muito sinceros. Isso aí, não tenho dúvida disso. Discordava, quando eu fui chefe dele, quando ele foi mais tempo meu chefe, mas sempre com muita lealdade, com muita retidão. Tivemos problemas de posições nessas últimas eleições, e isso nos afastou. Não me arrependo de ter comportado daquela forma, mas ele, o tempo e a idade, faz compreender alguns equívocos, e a gente estava, inclusive, programando, através do Marcadonha, que era, não é, um grande amigo comum, a gente estava programando uma pescaria, para a gente, não para pescar, mas para ficar no rancho de palha que a gente tem, na beira do Parnaíba, para a gente botar a conversa em dia. A gente estava só esperando acalmar mais esse tormento do Covid, para a gente ir, nós três, a gente ir só conversar, só para, como eu disse, a conversa em dia. Está aí o ex-prefeito Silvio Mendes, falando dessa agenda que possuía, marcada com o ex-prefeito de Terezina, Firmino Filho, que infelizmente perdeu a vida ontem, na cidade de Terezina. Ele fala desse grupo, né, Cláudia? Silvio Mendes, Marco Antônio Aires, e aí Firmino Filho. Silvio Mendes é compadro, padre de Firmino Filho, é padrinho da filha caçula dele, a Cristina. Pois é, e ele falou também dessa ligação, diz que não existe gesto mais importante de um pai para com um amigo do que este de ser compadre, de ser alguém a quem se entrega o filho para ser padrinho. Então, o doutor Silvio falou a respeito dessa amizade, desse encontro, inclusive, que estava marcado com o ex-prefeito Firmino Filho. Você está vendo as imagens ao vivo do cemitério Recanto da Saudade, onde daqui a pouco acontece a missa de corpo presente do ex-prefeito Firmino Filho. A segunda, como lembrou aqui a Cláudia, hoje pela manhã, tarde, houve uma celebração, uma missa de corpo presente em homenagem ao ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Foi um momento, aliás, de muita emoção, Cláudia. Sim, muita emoção. O padre Chiquinho, que hoje é da paróquia do Disseu, começou a celebração com a voz visivelmente embargada e ele chorou enquanto presidia essa celebração porque tinha uma proximidade muito grande. O padre Chiquinho sempre apresentava alguns pleitos da comunidade onde ele estivesse atuando e tanto o ex-prefeito Firmino Filho como a sua mulher, Lucie Soares, estavam sempre presentes acompanhando o trabalho do padre Chiquinho. Então, ele fez questão de hoje presidir essa cerimônia pela manhã que foi celebrada por vários outros padres. A gente está vendo até alguns deles aí nessa imagem. E muitos políticos estavam lá hoje de manhã. O caixão chegou e foi acompanhado pelo senador Ciro Nogueira, o governador Wellington Dias estava presente, o secretário Osmar Júnior. Essa imagem aí, Cláudia, é a imagem da feita da prefeitura. A ex-primeira Dama Lúcia Silveira, deputada estadual Lúcia Silveira, falando aí a população que homenageava o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Ela que foi, demonstrou uma força impressionante. Ela foi extremamente forte durante todo esse período, inclusive falou à imprensa, conversou com jornalistas, falou a respeito daquilo que mais preocupava a ela ou que preocupa a ela no que diz respeito à gestão pública, falou o que mais incomodava o ex-prefeito Firmino Filho nesses momentos finais, nesses dias finais e mostrou realmente uma grandeza e uma liderança que chegou até a surpreender algumas pessoas por conta do momento, não por conta dela ser uma pessoa capaz, uma liderança, não, mas por conta do momento. Mesmo a batida, mesmo passando pela dor que está passando, a primeira-dama Lucie Silveira realmente demonstrou um espírito público inclusive muito forte e fez questão de lembrar alguns dos momentos e gestos do prefeito Firmino Filho ao longo dessa caminhada 16 anos à frente da prefeitura de Teresina. Bom, Cláudia Brandão, nós estamos aí nos momentos que antecedem a essa missa de corpo presente que será presidida pelo padre Tony Batista no mesmo local, esse local aí, Cláudia, é o mesmo local onde será sepultado o prefeito Firmino Filho, o cemitério recanto da saudade. Apenas do outro lado você atravessa o outro lado dentro do mesmo cemitério. Ele vai ser sepultado ao lado do jazigo da mãe dele, dona Lindalma Soares, que como eu disse morreu em setembro de 2019 e é uma pessoa que era muito presente, muito importante na vida do ex-prefeito Firmino Filho. Para a primeira-dama Lucie Silveira esse momento de homenagens ao ex-prefeito Firmino Filho foram momentos também em que ela pôde perceber como a população de Teresina tem um carinho, guarda um carinho e um respeito muito grande pelo ex-prefeito Firmino Filho. Aí são as imagens da porta da prefeitura falando um pouco desse carinho, desse gesto feito por servidores do município que prestaram homenagens ao prefeito antes aí da chegada do corpo ou da passagem do corpo do ex-prefeito Firmino Filho em frente à sede da prefeitura. Olha o bonequinho da campanha dele aí, uma das servidoras segurando, né? É, aquele bonequinho de borracha, né? Isso. E aí ele, que inclusive ele conservava no gabinete, né? Tinha um exemplo daquele no gabinete dele, tinha. Aí o prefeito doutor Pessoa também desceu num gesto de respeito, né? Muito cordial da parte dele, desceu para esperar o doutor Gilberto Albuquerque, Presidente da Fundação Municipal de Saúde. A gente lembra que o ex-prefeito também foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, né? E durante a pandemia praticamente assumiu também essa função, né? Ele tomou para si esse compromisso de lutar no combate, no enfrentamento à pandemia, estava em contato direto com os médicos, com os cientistas, com os pesquisadores para adotar a conduta a ser tomada aqui na capital do Piauí. Olha aí a imagem do carro do Corpo de Bombeiros. É, o momento que o carro do Corpo de Bombeiros passa em frente à sede da Prefeitura, né? O Palácio da Cidade. A imagem de 11 horas da manhã quando os servidores fazem as últimas homenagens ao ex-prefeito Firmino Filho. Aí a filha caçula dele, a Cristina, que chega pelas mãos do tio. Esse rapaz de camisa lilás é irmã da deputada Lucy Soares. O Arthur que foi secretário municipal de finanças em uma das gestões do ex-prefeito. Do ex-prefeito Firmino. Aí está a filha, mais jovem do ex-prefeito Firmino Filho abraçando a mãe a deputada Lucy Silveira cumprimentando a mãe aí na companhia do tio. Está aí. Ela é bastante emocionada. As demonstrações de emoção da filha mais jovem do ex-prefeito Firmino Filho foram realmente extremamente fortes e comoventes durante toda a cerimônia que aconteceu pela manhã. A maneira como ela não se afastava do caixão com o corpo do pai e agora há pouco o Tiago Mello entrou com imagens ao vivo trazendo o local onde será sepultado e ela fazia uma oração perto do local onde será sepultado o pai no cemitério recanto da saudade. É realmente momentos de muita emoção. A família sente muito fortemente evidentemente que a dor da perda de Firmino Filho e a cidade de Teresina inteira também lamenta esse momento. Vamos agora à missa de corpo presente presidida por Padre Tony Batista. Vamos ver. meus queridos irmãos e irmãs nós estamos neste momento reunidos em volta da mesa da Eucaristia na escuta da palavra de Deus para celebrarmos a Santa Missa que é o centro do nosso acreditar. que celebramos em sufragio do nosso irmão e amigo Firmino Filho que já partilha da visão de Deus já contempla a face do Senhor. gostaria que a gente se concentrasse um pouquinho quanto menos acontece eu agradeço nem também chegar perto do caixão por enquanto vamos nos concentrar celebrar com qualidade com zelo e com todo o nosso amor vamos iniciar com o canto de entrada cada um acompanha no seu silêncio e no seu coração Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz na cruz parou por meus pecados mas o securro vazio deixado porque ele vive porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu pensei eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que a graça a misericórdia e a esperança de Cristo Jesus o Filho de Gênito do Pai esteja convosco seja Deus que nos reúdia no amor de Cristo e é na esperança que eu apolho a todas e a todos de modo especial a Lucy a Bárbara Cristina Bruno os familiares do Firmino os amigos que eu tenho certeza todos que estão aqui são seus amigos e amigas por isso por isso eu desejo que a beleza de Deus a fé na ressurreição a certeza da vida eterna de fato esteja o propósito e todos nós somos pecadores nós somos pão da mesma massa tanto em fragilidade como em grandezas por isso vamos nos aproximar do trono da graça pedindo a Deus misericórdia perdão para podermos celebrar com dignidade os mistérios sagrados da Eucaristia como a ovelha perdida é duplicado querida eu te surprei que o perdão o pastor que o perdão 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 Como ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de mim, pecador Por tua cruz Cristo elezor Cristo elezor Cristo elezor Como um pecador a caí Errando os teus pés Vem ver as lágrimas do meu coração Estão logo a mim Tio elezor Tio elezor Deus todo poderoso Deus rico em bondade e misericórdia Tenha compaixão de nós Que ele perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Oremos Amados irmãos e irmãs Cada um no silêncio do seu coração Faça sua prece silenciosa Robe a Deus Para que Cristo Jesus Seja para o firmino juiz Compassivo E misericordioso Ó Deus que nos alegrais Todos os anos Com a solenidade Da ressurreição do Senhor Concedem-nos pelas festas Que celebramos nesta vida Chegar às eternas alegrias E que o vosso filho e nosso irmão Firmino filho Possa partilhar da vossa eternidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho e nosso irmão Na unidade do Espírito Santo Amém Vamos ouvir agora a palavra do Senhor Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Pedro e João Subiram ao templo Para a oração Das três horas da tarde Então trouxeram Um homem coxo de nascença Que costumavam colocar Todos os dias Na porta do templo Chamada Formosa Afim de que pedisse esmolas Aos que entravam Quando viu Pedro e João Entrando no templo O homem pediu uma esmola Os dois olharam bem para ele E disse Olha para nós O homem fitou neles o olhar Esperando receber alguma coisa Pedro então lhe disse Não tenho ouro nem prata Mas o que tenho eu te dou Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te e anda E pegando-lhe a mão direita Pedro o levantou A mesma hora Os pés E os tornozelos do homem Ficaram firmes Então ele deu um pulo Ficou de pé E começou a andar E entrou no templo Junto com Pedro e João Andando Pulando E louvando a Deus O povo todo Viu o homem Andando e louvando a Deus E reconheceram Que era ele O mesmo que pedia esmolas Sentado na porta Formosa do templo E ficaram admirados E espantados Com o que havia acontecido Com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor Junto às fontes De águas puras Verdejantes Eu vou Minhas forças O Senhor Vai amar Tu és Senhor O meu Senhor O meu Por isso Nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu Senhor Por isso Nada Em minha vida Faltará Nos caminhos Mais seguros Junto dele Eu vou E pra sempre O seu nome Eu honrarei Seu encontro E o abismo Nos caminhos Eu vou Segurança E o abismo Deu Em suas mãos Tu és Senhor O meu Teu paixão Por isso E o abismo E o abismo Em minha vida Faltará E o abismo E o abismo No banquete Em sua casa No banquete Em sua casa Me preparou Me preparou Ele unge Minha fronte E me faz Ser feliz Me transporta A minha Dança Em seu nome Tu és Tu és O meu Paixão Por isso Nada Em minha vida Faltará Faltará Nada Faltará Tu és Senhor O meu Pastor Por isso O mal Em minha vida Faltará Nada Faltará Amém Amém Quando o Senhor Te rola Te rola Mas sentirem Sua voz Deixa sua voz venha em Ti Amém o Teu Eu quero ouvir, sem que estudar, sem que estudar, fé e amor, fé e amor, a palavra, Senhor, Alô, Senhor, entrar, Senhor, aleluia, falar que estou, aleluia, falar cumprir, aleluia, falar, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a calmação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que irem conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Mas estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E esses confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, de modo especial, mais uma vez eu quero acolher no coração para vocês, seus filhos, seus familiares, os amigos do Firmino. Nós temos momentos na nossa vida onde o silêncio, ele é muito mais eloquente. Ele fala com muito mais precisão do que qualquer explicação, qualquer palavra. E nós estamos exatamente num momento como estes. qualquer palavra não consegue explicar. Sobretudo porque nós não encontramos nenhum porquê. Só encontramos o para que, que é para a maior glória de Deus. Eu tomo o profeta Isaías, ele tem uma expressão tão significativa quando ele fala para os seus ministros, para os seus sacerdotes, Deus diz, Consolai, Consolai o meu povo. É uma missão que nós temos de nos consolar uns aos outros, nos consolar mutuamente. Mas gostaria de dizer para vocês que neste momento eu me sinto muitíssimo impotente para consolar, porque também eu careço de consolação neste momento. Nós não perdemos apenas o ex-prefeito de Teresina. Nós perdemos um grande líder. Nós perdemos um homem de bem. Nós perdemos um homem que deu a vida a serviço dos outros. Nós perdemos um homem próximo, um homem que soube partilhar o que tinha e o que era. Então, também eu preciso desta consolação, uma vez que o Firmino não era para mim apenas o prefeito de Teresina. Era o irmão que caminhávamos juntos. Era o irmão que caminhávamos juntos como confessor, como aquele que o escutava de vez em quando. Então, a consolação é para todos nós. Eu gostaria de lembrar uma antiga canção do Chico Buarque de Holanda. Eu creio que os mais velhos se lembram desta canção, Roda Viva, quando ele dizia tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. É assim que Teresina se sente hoje. É assim que a família do Firmino se sente agora. É assim que todos nós nos sentimos como se partíssemos como se partíssemos ou também como se morrêssemos. A gente estancou de repente. Foi o que aconteceu. Foi muito de repente que nós estancamos. Teresina estancou, parou, perplexa. E isso nós não podemos perder de vista. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Nós não conseguimos mandar na nossa vida. Nós não somos senhores da vida. Nós não somos donos da vida. A vida pertence ao Criador, aquele que tirou tudo do nada. Nós precisamos parar e pensar nisso. Mas ele diz mais, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. O que aconteceu? Foi um redemoinho. Foi uma roda viva que levou o Firmino do nosso meio. E nós precisamos pisar realmente no chão. Depois, meus queridos irmãos e irmãs, sobretudo a Lucia, a Bárbara, que chegou, a Cristina, o Bruno, aos familiares. Mas, neste momento, eu não gostaria de falar do Firmino, pessoa humana, este homem que todos aqui conhecem. E muitos conhecem mais do que eu. Eu gostaria de trazer a Palavra de Deus para o nosso meio. A Palavra de Deus para o nosso meio. Primeiramente, essa história que nós escutamos, tão bonita do Evangelho, o discípulo de Emmaus, por que que eles iam daquela maneira? No primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, eles iam cabisbaixos, eles iam tristes, eles iam abatidos, porque no pensamento deles, Jesus Cristo havia fracassado. eles esperavam o Messias, Davídico, potente, que mandaria os romanos para casa, aniquilaria seus vizinhos, e Jesus Cristo foi um fiasco, naquele momento, no pensamento deles. Por isso, eles iam tristes e abatidos, como ovelhas sem pastor. Não será a mesma coisa que pode acontecer conosco? O que que eu poderia dizer para as meninas, o Bruno e a Lucie, se não, cabeça baixa, sem saber para onde vão, o que que aconteceu, não teremos explicações. Então, abatidos, de fato, como se fôssemos ovelhas sem pastor. Mas, eles conversavam todas aquelas coisas, pelo caminho. É o que nós conhecemos também, é o que nós conversamos hoje. Eu imagino quantas especulações, quantos pensamentos, o que que aconteceu, por que que aconteceu, eu repito mais uma vez, não existe porquê, só existe para quê. A nossa capacidade humana, ontem eu dizia para o Cida, a casa dela à noite, nem o Firmino sabe o porquê, nem ele sabe o porquê. Sabemos o para quê, que é para a maior glória de Deus. E o discípulo, ziu de cabeça baixa, quando de repente, entra um peregrino na vida deles. É Jesus Cristo. Às vezes, nós pensamos que estamos sozinhos, que não contamos com Ele. Ele está conosco, Ele está com você, Lucy, Ele está com os seus filhos, Ele está com Teresina. O amor de Deus, não decepciona, Deus não nos abandona, em absoluto. Nós precisamos acreditar nisso, que Jesus Cristo, não apenas caminha conosco, Ele está conosco, porque o amor de Deus, não decepciona. O amor de Deus, não decepciona. Essa colocação, é de uma beleza fantástica. Depois, continuando a história, como vocês viram, Jesus Cristo, deu bastante tempo, e não entrou na história deles. Mas, de repente, Ele faz a pergunta, o que vocês estão conversando? Qual é o assunto, que vocês discutem? E, eles contaram, toda a história de Jesus. Só que, Jesus, se mostrou admirado, mas, o que aconteceu? Depois, Ele diz, como vocês, têm dificuldade, de entender as coisas. Essa dificuldade, é nossa, ainda hoje. Nós não conseguimos, entender o que aconteceu, e nunca nós vamos entender. É o nosso limite. O que nós precisamos fazer, é nos abandonar, nas mãos de Deus. É o abandono. Fé é isso, meus irmãos. Fé, não é que Deus, vê nos conceder, o que nós pedimos. Fé, é abandono, é puro no escuro. é dizer, como São Paulo diz, eu sei, em quem depositei, a minha confiança. É isso que Teresina, precisa dizer. É isso que a Lucia, e os filhos, precisam dizer. É isso que a família, do Firmino, precisa dizer. Eu sei, em quem depositei, a minha confiança. Eu não serei decepcionado, porque o amor de Deus, não decepciona. Não decepciona. E eles continuaram, na direção de Emmaus. Que bonito é. Já estava, se pondo o sol. A noite chegava. Jesus Cristo, fez de conta, que ia passar. Às vezes é assim. Cristo faz conosco assim. Ele faz de conta, que não está pertinho. Para que você, ore, para que você suplique, para que você, insista em ficar com Ele, e insista, dele ficar com você. Eu não sei, se vocês observaram, a beleza, do que aconteceu. Estava escurecendo, a noite chegava, a estrada, era perigosa, e eles, sem saber, fizeram, uma das mais lindas, orações. Disse, Senhor, fica conosco, Senhor, porque escurece. Fica conosco, Senhor. esta é a oração, que nós devemos fazer, aqui e agora, e todos os dias. A Lucie tem que dizer, fica conosco, Senhor. Me orienta na educação, dos meus filhos, fica conosco, Senhor. Para levar a obra, do meu marido em frente, fica conosco, Senhor. Para que o seu nome, seja sempre, respeitado e honrado, fica conosco. É uma oração, fica conosco. Teresina tem que dizer isso. Fica conosco, enquanto ela chora. A perda do seu líder, do seu prefeito, deste homem de bem, é a oração de Teresina, fica conosco. Fica conosco, Senhor, neste momento, de estúpida, escassez de liderança. Me permite dizer, que nós estamos vivendo, uma estúpida, escassez de liderança. Fica conosco, Senhor. Manda líderes, acorda o meu povo. Teresina precisa repetir esta oração. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, neste momento de dor, de sofrimento, de falta de leitos, de gente morrendo, na espera de uma UTI. Fica conosco, Senhor. Quando estamos encurralados, com medo do novo coronavírus, fica conosco, Senhor. Nós não podemos baixar a cabeça. Fica conosco, Senhor, quando a saudade machuca o coração. É oração da família. Nós não temos o direito, Lucy, de lastimar. Mas agradeça a Deus, o homem, que foi o Firmino. O esposo que ele foi. O político que ele foi. O exemplar que ele foi. Nós não estamos aqui, para lastimar. Mas para agradecer a Deus, o tempo que ele viveu. o tempo que ele trabalhou, o tempo que ele deu a vida, por esta cidade de Teresina. Só temos que agradecer. O choro é apenas de saudade. Fica conosco, Senhor, quando não estamos vendo a luz no túnel. Nós não estamos vendo a luz no túnel. Sobretudo por falta de liderança por este Brasil afora, por este mundo inteiro. Fica conosco, Senhor, porque perdemos um grande gestor. Fica conosco, Senhor, porque perdemos um homem temente a Deus. Quando nós falamos isso, nós falamos com autoridade. O Firmino era um homem temente a Deus, sim, Senhor. Era um homem que buscava viver o projeto de Deus. Era um homem que participava com respeito e dignidade da Eucaristia. Era um homem que estava nas pastorais como qualquer outro na sua comunidade. Se quisesse pegar o Firmino domingo à noite, era exatamente da Eucaristia. Era um homem temente a Deus. Como não louvar a Deus por este homem que passou? Como não louvar a Deus pela grandeza dele? Por isso, eu repito, não estamos lastimando, mas agradecendo a Deus o homem que ele foi. Se eu pudesse dar um título novo ao Firmino, eu daria o título de cuidador. Firmino foi um cuidador. Ele cuidou de Teresina. Ele cuidou de cada um de nós. Ele cuidou das periferias. Ele cuidou dos doentes. Ele cuidou das crianças. Não foi de graça o título que ele recebeu mais de uma vez de prefeito criança. Não foi, não. Foi o amor dele. Foi na gestão do Firmino que nós tiramos os meninos da rua de Teresina. Estão voltando. Mas foi na gestão dele que tiramos os meninos de rua. Quantas vezes lá na frente da maternidade evangelina rosa dando plantão com a gente só pudemos agradecer. E não era de colocar uma placa luminosa dizendo o que estava fazendo, não. Ele fez. E aí no evangelho de hoje os discípulos reconheceram Jesus Cristo na pastilha do pão. O Firmino foi um homem capaz de partilhar. Ele partilhou. Não pense que o Firmino deixou heranças grandes coberturas maravilhosas sítios. Não. Ele soube partilhar a vida dele. É mais ou menos como dizia o Cabral de Melo Neto a minha vida está a serviço da vida e ao preço do amor assim como a panela está para o fogo e a estrela para a escuridão. Foi esta a vida do Firmino. Foi esta a vida do Firmino. Uma vida colocada a serviço da vida. Nós vamos ter muitas saudades dele. E na hora da saudade é agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Porque o Firmino permanece na nossa lembrança e ele já partilha da visão de Deus. Ele já contempla a face do Senhor. Então gostaria só para terminar dizendo uma coisa para a Lucia ela já cansou de me escutar isso desde ontem. Minha filha não tem para que. Não me pergunte mais por que. Porque não existe. Só tem para que minha filha para a maior glória de Deus. Levante a cabeça segure realmente o caminho e vamos andando. Ontem eu tive um pensamento interessante é talvez seja devaneios mas Jesus Cristo teve uma vida vicária uma morte vicária isto é ele morreu no nosso lugar. Não sei se no pensamento do Firmino ele não estava se entregando por Teresina. Não sei se não passou no pensamento dele isso de morrer por Teresina. E se foi ele foi acolhido por Deus. E por fim diria para vocês todos que estão aqui uma frase muito difícil de se assimilar mas ela é verdadeira lá do velho Jó do velho Jó no antigo testamento ele disse Deus deu Deus tirou bendito seja o nome do Senhor. Vamos repetir? Deus deu Deus tirou bendito seja o nome do Senhor. É assim meus amados irmãos que eu encaro a morte e que eu vejo a vida do Firmino. a morte não é a última palavra para nós a última palavra é vida e ele morreu na oitava da Páscoa como São Paulo diz se não acreditamos na ressurreição nós somos entre todos os viventes os mais infelizes e os mais dignos de compaixão. por isso acolho meu abraço não pêsame não tenho pêsame o meu Deus é o Deus da vida apenas o meu abraço de reconhecimento de saudade deste irmão que não perdemos já está do outro lado provado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja o amor vamos agora elevar ao coração de Deus as nossas preces vamos se der bom botar sua cadeira aqui minha filha o sol está grande aí vem aqui olha filha aí tu põe tua cadeirinha aqui pronto aí dá tranquilo oração dos fiéis vamos elevar o coração do Senhor as nossas preces nós responderemos Senhor vós sois a ressurreição e a vida Senhor vós sois a ressurreição e a vida Senhor em vossa misericórdia concedei o perdão e a paz a este nosso irmão nós vos pedimos Senhor vós sois a misericórdia e a vida concedei Senhor o descanso eterno a todos os falecidos de um modo especial deste irmão que viva nós vos pedimos Senhor vós sois a ressurreição e a vida Senhor nesta hora nesta hora da passagem de Firmino confortai seus familiares na dor da separação nós vos pedimos Senhor vós sois a ressurreição e a vida Senhor fazei que sejamos encontrados vigilantes quando chegar a nossa hora nós vos pedimos Senhor vós sois a ressurreição e a vida sou pequenos a Deus o Deus da vida e da ressurreição o Deus do impossível a graça da consolação para esta esposa mãe para estes filhos para parentes e amigos desse irmão querido que Deus possa encontrar em meio as trevas da tristeza e da saudade o campo para iluminar e dissipar todo o mal que nós possamos mesmo ainda chorosos colher os frutos de tão grande testemunho e que Deus que seja misericordioso e o acordo no reino dos céus rezemos Senhor vós sois a ressurreição e a vida vamos agora apresentar as oferendas o pão e o vinho mas enquanto o grupo canta o canto de apresentação das oferendas cada um lembre uma atualidade do Fermino e coloque no altar silenciosamente minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não esquecer de não esquecer de ti meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo eu te ofereço eu te ofereço eu te ofereço que eu venho eu te ofereço fim e eu te ofereço meu amor Oremos, queridos irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Que seja o Senhor em todas as mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Conceder ao Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever, salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estender os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a vida, por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associá-los a seus louvores, cantando da esperança e a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Bendito aquele que vem em nome do Senhor Osana nas alturas, Osana Osana nas alturas, Osana Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Amados e amadas Aquele mesmo Cristo da estrada de Emmaus Está entre nós Nas espécies do pão e do vinho Eis o mistério da nossa fé Salvador do mundo, salvai-nos Nós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebi, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo Um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Jacinto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Do vosso Filho Firmino Que chamastes deste mundo A vossa presença Concedei-me Que tendo participado Da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente Da sua ressurreição Concedei-me Contemplar a vossa face Lembrai-vos também Dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-vos junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos nossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Concedemos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Cristo é o nosso Amém Cristo é o nosso Amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém E já nos preparando para a partilha santa da comunhão Rezemos com o coração vigilante e contrito A oração que o Filho de Deus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Vê a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegido de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo O nosso Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre O Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não eis os nossos pecados Medos e incoerências Mas a fé que nos anima A buscar a vossa face A vos servir os nossos irmãos e irmãs Dai-nos segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs queridos Que a paz do Deus da paz Senhor da vida O ressuscitado Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz Dá-nos a paz Amados irmãos e irmãs Apesar de abatidos Nós somos felizes Porque o Senhor nos convocou E se nos oferece como nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo O Senhor é o nosso digno De quem fez o meu morado Vai dizer uma palavra Em receita Alguém cedeu o Senhor Aqueles que vão comungar Temos dois pontos para a comunhão Pedimos ao exército Antes da comunhão E no momento da comunhão Tirar a máscara Por favor Ao receber o Senhor Tua presença sagrada E no momento da comunhão Faz de nós Tua morada Surge o sincero povo Brota a semente plantada Faz do Senhor Faz o seguinte o caminho Sempre brilhar Tua estrada Desalmarrem as sandálias E descansem Este chão Este chão é terra santa Irmãos meus Venham morem como também Venham todos E renovem a esperança Do Senhor O Filho de Deus Com o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade Um só ser Que pede a nós Seus santos Cai no Jesus Teu poder Te ensinou Doar sem medida Deixa que cumpre E não Este é o sentido Da vida Desalmarrem as sandálias E descansem Descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham morem como também Venham todos E renovem a esperança Do Senhor Apesar do incômodo do sol Vamos permanecer nos lugares Vamos deixar o cumprimento Para mais tarde Só um instantezinho Para não perder Aquela silêncio interior Chegou Vamos sentar Vamos deixar o cumprimento Para você Só mostrar Um pouquinho Apesar do incômodo do sol Apesar do incômodo do sol Apesar do incômodo do sol O presente Aí você vê nas imagens Da missa de corpo presente De Firmino Filho Que morreu ontem Na cidade de Teresina O ex-prefeito de Teresina E o abraço Emocionado Dos parentes Que sofrem Com esse momento Pela morte Do ex-prefeito de Teresina Morreu aos 57 anos Depois de cair Do 14º andar Em um prédio Na zona leste de Teresina Onde funcionava O Tribunal de Contas Da União Local Onde ele estava trabalhando Já que ele era analista Do Tribunal de Contas Da União Analista Da União Concursado E depois que saiu Da prefeitura de Teresina Passou a dar expedientes De 8 da manhã Até as 4 5 da tarde E ontem O ex-prefeito Firmino Filho Foi encontrado Na avenida Areia Leão Senador Areia Leão Perto do cruzamento Com a avenida Homero Castelo Branco E depois Constatou-se Que ele havia caído Do 14º andar Do prédio Onde trabalhava Você vendo as imagens Da missa De corpo presente Logo Daqui a pouco Vai acontecer O sepultamento Do ex-prefeito Do corpo Do ex-prefeito De Teresina Firmino Filho E renova E renova E renova Em paz Aí o padre Tony Batista Já Os momentos Finais Dessa missa A mãe Mãe do senhor Cada um No silêncio Acompanhando Este cântico Da ave maria Para que ela Seja esta mãe Da divosa Acolhendo O fermino Na casa Do pai Temos que ficar Sentado Quem pode Amém Temos que ficar Amém. 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 Ó Pai Eterno Deus, a vós pertence o tempo e a eternidade, sede misericordioso para com este vosso fim. Nosso irmão, que chamastes deste mundo. Aí nós estamos acompanhando a missa de corpo presente do ex-prefeito de Terezina, Firmino Filho, no cemitério Recanto da Saudade, na zona leste de Terezina, onde será sepultado daqui a pouco o ex-prefeito da capital, Firmino Filho. Aí o padre Tony Batista teve dificuldades agora na utilização do microfone, o microfone apresentou defeito e agora ele vai ser novamente, nós vamos poder ouvi-lo, vamos ouvir. Que ele seja acolhido na alegria eterna da vossa casa, criado a vossa imagem e semelhança, e feito participante da morte e ressurreição de Cristo pelo batismo, possa participar dos vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer esta última oração, encomenda, despedida do nosso irmão Firmino. Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos, entregando este vosso filho e nosso irmão, Firmino Filho, na firme esperança de que ele ressuscitará no último dia com todos os que no Cristo adormeceram, abri para ele as portas do paraíso e a nós que aqui ficamos consolai-nos com a certeza de que um dia nos encontraremos todos na vossa casa, Amém. 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 esteja convosco que Ele está no meio de nós peço aos meus irmãos Padre Cléberte Padre Fábio para abençoarmos não apenas aqueles que estão aqui mas todos aqueles que nos acompanharam nas redes sociais vocês estavam pertinho vocês participaram deste altar vocês comungaram conosco neste momento de dificuldade, de tristeza e de saudade desta bênção extensiva a todos e a todos que o Senhor esteja convosco que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre convosco, amém amados e amadas que queimos em paz que o Deus da alegria interior esteja sempre conosco vamos cantar o canto de Maria e que o Filho seja levado por ela à casa do Pai à presença do Filho e que o Filho se ela se torna cumpra-me com o seu canto de amor guarda-me na paz nesse olhar cura minhas feridas Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espíritos Me ajudem a passar Se ficaram lábados em mim Mãe, tirar o meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Eu lhe vi o Deus da cruz E descendo a minha mãe Minha mãe Junto a Jesus Tosa minha mãe Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração A minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida Do meu destino Meu caminho Cuida de mim Sempre que meu tranto Põe a sorrência Suas mãos Pauí da minha fé Minha calma Meu coração Grande a procissão A pedida A misericórdia A perdão A cura do corpo E a A salvação Mãe Ai Tão necessitados De volta Santastellung Foi só Mãe Mãe Estudei a voz, a nossa, nossas mãos Como é que todos nós, nossos filhos, meus irmãos Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Meu destino Meu caminho Cuida do meu coração Cuida do meu coração Aí nós temos as imagens da missa, né? Cláudia Brandão A missa de corpo presente do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho No cemitério Recanto da Saudade Nesse momento o caixão coberto com a bandeira da cidade de Teresina E com uma pipa Que virou símbolo da administração de Firmino Filho Desde a sua primeira gestão Quero desejar antes de mais nada Boa tarde a Elivaldo Barbosa aqui conosco também Boa tarde, Elivaldo Seja bem-vindo Boa tarde, João Elson Boa tarde, Cláudia Estamos aí acompanhando então esses momentos finais Da despedida do prefeito Firmino Filho Momentos emocionantes, Cláudia Muito emocionante Essa pipa, para quem acompanhou as primeiras gestões do prefeito Firmino Filho O Elivaldo Barbosa sabe bem disso Era um símbolo muito representativo Ele pessoalmente escolheu a pipa Porque dizia que a pipa sobe mais alto Quanto mais forte é o vento Ela ganha força na adversidade E assim ele achava que devia ser A atuação do homem público À frente da administração municipal Pau